Se eu tivesse o livrinho do amor Não iria me apaixonar Mas não tenho e tão sofro de amor Fui verdade e você mentirá Acontece que eu me entrego Amo mesmo, jogo sério Antes que eu enlouqueça Mete o pé, desapareça Amar não é morrer, amar não é matar Amar é ser fiel e só valorizar Não pense que você entende o que é amar Você só me traiu, não vou te perdoar Amar não é morrer, amar não é matar Amar é ser fiel e só valorizar Não pense que você entende o que é amar Você só me traiu, não vou te perdoar Tocha Se eu tivesse o livrinho do amor Não iria me apaixonar Mas não tenho e tão sofro de amor Fui verdade e você mentirá Acontece que eu me entrego Amo mesmo, jogo sério Antes que eu enlouqueça Mete o pé, desapareça Amar não é morrer, amar não é matar Amar é ser fiel e só valorizar Não pense que você entende o que é amar Você só me traiu, não vou te perdoar Amar não é morrer, amar não é matar Amar é ser fiel e só valorizar Não pense que você entende o que é amar Você só me traiu, não vou te perdoar Você só me traiu, não vou te perdoar E o Tocha Todo mundo tá ligado Descontroladamente tô olhando nossas fotos E lembrando da gente porque cê não volta logo Tá querendo complicar E eu tô querendo reconciliar Teu beijo caixa perfeito no meu Naquele quarto até a cama já se rendeu E tá querendo de novo sentir o meu corpo em cima do teu Para de besteira Beija minha boca a noite inteira e se entrega Eu só quero saber de conversa amanhã No café da manhã Mas hoje a noite ceda show e eu vou ser seu fã Para de besteira Beija minha boca a noite inteira e se entrega Eu só quero saber de conversa amanhã No café da manhã Mas hoje a noite ceda show e eu vou ser seu fã Descontroladamente tô olhando nossas fotos E lembrando da gente porque cê não volta logo Tá querendo complicar E eu tô querendo reconciliar Teu beijo caixa perfeito no meu Naquele quarto até a cama já se rendeu E tá querendo de novo sentir o meu corpo em cima do teu Para de besteira Beija minha boca a noite inteira e se entrega Eu só quero saber de conversa amanhã No café da manhã Mas hoje a noite ceda show e eu vou ser seu fã Para de besteira Beija minha boca a noite inteira e se entrega Eu só quero saber de conversa amanhã No café da manhã Mas hoje a noite ceda show e eu vou ser teu fã Tô com saudade da passeia Minha verdadeira obra-prima de mulher Quando vacilo me bloqueia Aí na hora da visita mostra quem é Tamo sofrendo pra caramba Mas sei que ela me ama E o vida louca que também te ama Quando ela tá na minha cama É tudo de terça ela me usa e me ama A liberdade vai chegar E eu vou viajar Pro lugarzinho familiar Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Que tem o nome de favela Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Tô com saudade da passeia Minha verdadeira obra-prima de mulher Quando vacilo me bloqueia Aí na hora da visita mostra quem é Tamo sofrendo pra caramba Mas sei que ela me ama E o vida louca que também te ama Quando ela tá na minha cama É tudo de terça ela me usa e me ama A liberdade vai chegar Eu vou viajar Pro lugarzinho familiar Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela A liberdade vai chegar Eu vou viajar Pro lugarzinho familiar Que tem o nome de favela Eu só quero ela Eu só quero ela Vou casar com ela Aqui tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Tocha Tocha Pra tocar Pra tocar seu coração Hoje eu acordei pensando em ti Mas nem sei se eu vou conseguir viver assim Sem você perto de mim Já tentei não dá pra viver assim não Porque fechasse as portas do teu coração Não faz assim comigo não Você jurou me amar se declarou a mim Será que todo esse amor por mim chegou ao fim Não faz assim Me perdoa Me perdoa amor Me perdoa amor se eu te fiz chorar Me perdoa amor se eu te fiz sofrer Oh não foi por querer Não foi por querer Não foi por querer não Não foi não Você jurou me amar se declarou a mim Será que todo esse amor por mim chegou ao fim Não faz assim Me perdoa amor se eu te fiz chorar Me perdoa amor se eu te fiz sofrer Não foi por querer não Amor 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 me perdoa se eu te fiz sofrer Não foi por querer não Amor Garota você chegou na minha vida E já completou todo o vazio que eu sentia Você me faz tão bem Me faz sentir assim tão bem Hoje eu me sinto um homem bem realizado Pois sei que vale a pena viver ao teu lado Sei que as brigas virão Mas nós podemos superar Adoro teu beijo, teu cheiro, tua pele, o teu sorriso Garota quando estou contigo Me sinto além do paraíso Você me faz feliz É tão boa essa sensação De viver contente com quem você ama Isso faz bem pro coração Hoje todos podem ver E eu estou apaixonado Já não dá pra negar Ninguém vai duvidar Que eu pretendo ser Seu eterno namorado Seu eterno namorado Olha que eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas quando deito pra dormir no pensamento Só me vem você Tempo esquecer Mas não consigo Mas a verdade é que eu não mando no meu coração E tanto que avisei a ele Pra tomar cuidado com essa paixão Agora vai sofrer Agora vai sofrer Vá lembrar De todos os momentos que a gente passou Daquele beijo doce que em mim ficou Daquelas juras e as cartas lindas De amor Eu não vou Ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia foi minha mulher Vou dar a volta Dessa vez não vou Sofrer Irmão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando Nem pensando em alguém que machucou Meu coração Entendo o que passou, passou Não vou ser mais escravo Desses sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando Nem pensando em alguém que machucou Meu coração Entendo o que passou, passou Não vou ser mais escravo Desses sentimentos Acabou 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 Canta comigo que eu quero ouvir, só quem sabe Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado Sei que não te dei amor Sei que não valorizei O meu coração chorou Quando vi que eu te machuquei Tu sabe, eu sei, não foi tudo perfeito Mas também sabemos, não foi tão ruim Colecionamos Colecionamos momentos tão lindos Te peço O tudo Não me deixe aqui Me dá uma chance pra gente Reconstruir Por favor Por favor, baby Coisa Sabe, eu sei, não foi tudo perfeito, mas também sabemos, não foi tão ruim Colecionamos momentos tão lindos, te peço por tudo, não me deixe aqui Me dá uma chance pra gente reconstruir Por favor, baby, fica comigo, amor, por favor, baby Eu te prometo, amor, por favor, baby Não, não, não se vá Por favor, baby, fica comigo, amor, por favor, baby Eu te prometo, amor, por favor, baby Não, não, não se vá Por favor, fica comigo, amor, por favor, baby Eu te prometo, amor, por favor, baby Não, não, não se vai Por favor, baby, fica comigo, amor Por favor, baby, eu te prometo, amor Por favor, baby, não, não, não Só quem tá feliz dá um gritão É que eu quero ouvir na moral Vai, mesmo que o mundo torça Tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser tua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua porta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai, mesmo que o mundo torça Tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser tua escola e vai te ensinar Você tá indo embora e tua porta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar O nosso travesseiro vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Quando a saudade já não cabe mais em mim E o coração fica a ponto de explodir Abraço sua foto com lágrimas nos olhos Lembrando como era feliz Tempo que não volta mais Pena que não fui capaz De te valorizar e te dar amor O que era meu outro cara levou Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Quando a saudade já não cabe mais em mim E o coração fica a ponto de explodir E o coração fica a ponto de explodir Abraço sua foto com lágrimas nos olhos Lembrando como era feliz Tempo que não cuida Tempo que não volta mais Tempo que não volta mais Pena que não fui capaz De te valorizar e te dar amor O que era meu outro cara levou Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Quem não cuida pede Quem não cuida pede E quem pede chora Tô chorando porque deixei o amor da minha vida ir embora Amor à primeira vista, começo perfeito Meu olho parou no teu revelando segredos A mudança de rotina A mudança de rotina de um homem solteiro Aquela que divide meus erros e acertos E mais me amo, ela me atrai Tento fugir, mas não consigo mais Quero sair, mas eu não sou capaz Apesar de tudo, ela é a minha paz A mente diz que sim O corpo diz que não Mas o se prevalece dentro do meu coração Chorar não é sofrer Amar não é irmão Quem já sofreu de amor Já teve uma grande paixão Pra que jurar amor Só da solidão Se na dor de verdade só ela te dá razão Ela é minha criança Trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida Poxa Poxa Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ligado Mas a mente diz que sim O corpo diz que sim O corpo diz que não Mas o se prevalece dentro do meu coração Chorar não é sofrer Chorar não é sofrer Amar não é irmão Quem já sofreu de amor Já teve uma grande paixão Pra que jurar amor Só da solidão Se na dor de verdade só ela te dá razão Ela é minha criança Trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida Ela é minha criança Ela é minha criança Trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida Tocha Eu quero terminar Com todo o carinho que te dou E vou arrancar O que é guardado em meu coração Vou te contemplar Na última olhada que darei E jogar em mim A última lembrança do teu rosto Estou sofrendo tanto, tanto, tanto Que já sinto A lágrima alando e queimando Em meu rosto teu Quero ver Se a lágrima cura Toda dor que sinto Por esse amor Por esse amor Eu vou sofrer Nessa última noite E amanhecer Sem essa dor Quero acordar Olhando as estrelas outra vez Voltar a brilhar Voltar a brilhar O céu que me viu Pra descer Eu tenho que buscar A grande força do interior Quando ela alcança Para curar meu pobre coração Vou caminhar Vou caminhar sozinho Passo a passo E amanhecer Eu tenho que buscar E amanhecer E amanhecer Sem essa dor Eu tenho que buscar Eu tenho que buscar Eu tenho que buscar Sozinho Passo a passo Sozinho Passo a passo Eu tenho que buscar Eu tenho que buscar Toda dor Toda dor que sinto Por esse amor Eu vou sofrer Na última noite E amanhecer Sem essa dor Eu vou sofrer Desde quando você se foi Eu consigo mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência Me faz tão infeliz Mas se eu decidi Tá decidido Não vou voltar ao tempo Resolvi Dar um fim no relacionamento Acho que é melhor Pra nós dois Sei que me ama Eu também te amo Sei que me queres Eu também te quero Valeu Mas não deu certo Nossas vidas Vai embora Deixa o passado E jogue tudo fora Esqueça toda aquela Nossa jura De amor O vento levou Eu não nego Que eu ainda amo você Mas tô tentando E eu vou conseguir te esquecer Não quero mais Não quero mais te ter Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Jura de amor Eu não nego Eu não nego Consegui te esquecer Eu não nego Eu não quero mais te ter Solidão, infelizmente só machuca quem ama Coração, tanto bate que um dia apanha E começa a chorar, sem lágrimas cair Tá ruim de aguentar, não consigo dormir Tenta até responder, mas é cego e não vê Chega a me sufocar, mas eu vou superar Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou e eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Aquele amor vou ignorar Superar todas as dificuldades Todas brigas Todas discussões Vou fazer com que tu não me esqueça Eu vou ser a última peça do quebra-cabeça Fazer de um jogo Fazer de um jogo A nossa história de amor Pra que lá na frente eu possa vencer Tudo que eu plantar eu vou buscar colher Sempre perto a te voltar Como as ondas são pro mar Nada nem ninguém vai conseguir nos separar A distância não me leva a pensar A distância não me leva a pensar em te deixar As cobranças faz cada dia que passa eu mais te amar A inveja não me atinge, baby, pode confiar Eu te adoro Eu te adoro A distância não me leva a pensar em te deixar As cobranças faz cada dia que passa eu mais te amar A inveja não me atinge, baby, pode confiar Que eu te adoro Que eu te amo Eu te adoro Que eu te amo Meu amor De quando você se foi Não consigo mais dormir É tão triste ser você aqui Sua ausência me faz Mas se eu decidi, tá decidido Não vou voltar ao tempo Resolvido ao fim do relacionamento Acho que é melhor Pra nós dois Sei que me ama Eu também te amo Sei que me queres Eu também te quero Valeu Mas não deu certo Nossa vida Agora é com você Esqueça todas aquelas nossas juras de amor O vento levou Eu não vejo Que eu ainda amo Que eu ainda amo você Mas tô tentando e eu vou conseguir te esquecer Não quero mais Te... Pode mandar embora Vai! 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 Jura que eu vou Eu não perco Consegui e esquecer Não quero mais de Deus E começa a chorar, sem lágrimas cair Tá ruim de aguentar, não consigo dormir Tenta até responder, mas é cego e não vê Chega a me sufocar, mas eu vou Agora eu quero ver se a galera sabe, canta, canta, canta Não sou, 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 sou Olho pra trás, pro que passou Te jurei, o meu amor, eu te dei Você brincou, eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor eu vou ignorar Não sou tapete pra ninguém pisar Olho pra trás pro que passou Te jurei, o meu amor, eu te dei Você brincou, eu vacilei Ao invés de apaixonar, eu me apaixonei Vou lutar pra ser de outra metade Sofrerá todas as dificuldades Todas as brigas Vou fazer coqueto, não esqueço Eu vou ser a última peça do quebra-cabeça Fazer de um jogo A nossa história de amor E que história, hein? Pra que lá na frente eu possa vencer Tudo que eu plantar eu vou buscar colher Sempre pedo a te botar Sempre pedo a te botar Toma as ondas só pro mar Nada nem ninguém vai conseguir nos separar Eu vou ser a última peça do quebra-cabeça Não me leva a pensar Não me leva a pensar É te deixar As cobranças Faz cada dia que passa Eu vou chamar A inveja Não me atinge, bebe, pode confiar Eu te adoro, eu te amo Eu te adoro, eu te amo Meu amor Onde tudo começou Assim surgia a lenda Hoje eu acordei pensando em ti Mas nem sei se eu vou conseguir Me ver assim Sem você Obrigado Senhor por tudo Já tentei, não dá pra me ver assim não Porque fechaste as fatas do teu coração Não faz assim comigo não Nessa parte vocês cantam, vai! Você durou cantar, se metaram aqui Será que todo esse amor por mim? Ao fim Não faz assim Me perdoa! Me perdoa o amor Me perdoa o amor Se declarou a mim Será que todo esse amor por mim? Chegou ao fim Não faz assim Me perdoa o amor Me perdoa o amor Se eu te fiz chorar Deu certeza que essa daqui Geral conhece Geral conhece Então se conhece Canta aí Quero ver Garota você chegou na minha vida Você me faz tão bem Me faz sentir assim tão bem Hoje eu me sinto um homem bem realizado Pois sei que vale a pena me ver ao teu lado Sei que as brigas virão Mas nós pudemos superar Adoro teu beijo, teu cheiro Papelo, teu sorriso Garota, quando estou contigo Me sinto alento para de tu Você me faz É tão boa essa sensação Que viver contente com quem você ama Isso faz bem pro coração Hoje todos podem ver Que eu estou apaixonado Já não dá pra negar Ninguém vai duvidar Eu pretendo ser Seu eterno namorado Seu eterno namorado Olha aqui hoje é o fim de tudo Pra te esquecer Mas quando deito pra dormir No pensamento só me vem você Tento esquecer Mas não consigo Mas a verdade é que eu não mando no meu coração E tanto que a vida é ele Pra tomar cuidado com essa paixão Agora vai sofrer Vai lembrar De todos os momentos que a gente Aquele beijo doce em mim ficou Daquelas juras e as cartas lindas De amor Eu não vou ficar me lamentando Por quem não me quer Vou dar a volta dessa vez Vou sofrer em vão Vou dar um fim na solidão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando Nem pensando em alguém Quem machucou meu coração Quem machucou meu coração Entendo o que passou, passou Não vou ser mais escravo do meu sentimento Que a vida acabou 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 Todo Mundo Estou aqui pensando o que vou fazer Se um dia o teu coração para de bater Não vai, baby, não vai Não me vejo sozinho Volta pra mim viver sem teus carinhos Volta pra mim Volta pra mim Como irei viver assim Sem poder te tocar Sem ao menos dizer Que eu amo tanto você Como irei viver assim Sem poder te tocar Sem ao menos dizer Que eu amo tanto você O meu maior medo é de te perder Todo mundo merece uma explicação Se tu não for eu vou te dar meu coração Não vai, baby, não vai Estou aqui pensando o que vou fazer Se um dia o teu coração para de bater Não vai, baby, não vai Não me vejo sozinho Volta pra mim Viver sem teus carinhos Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Como irei viver assim Sem poder te tocar Sem ao menos dizer Que eu amo tanto você Sem poder te tocar Eu perdoe dizer que eu amo tanto você O meu maior medo é de te perder Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho Te levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir Agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não pare pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai contra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final É o tocha Minha favorita Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho Levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir Agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não pare pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai contra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai contra pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Quando o coração não quer Ninguém pode remar Remar contra a maré Quando o coração não quer Ninguém pode remar Remar contra a maré Antes do meu amor Se o coração não quer Despartilho Não é tão fácil assim Arrancar ele Não é tão fácil assim 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 Quando o coração não quer Quando o coração não quer Ninguém pode remar Seu coração não quer Seu coração secou 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 Ninguém pode remar Remar contra a maré Quando o coração secou Seu coração secou Seu coração secou Não quer Meu castelo desabou Levanta essa cabeça Isso tudo vai passar Por várias vezes ela que vacilou Você que não quis enxergar Amanhã ela pede pra voltar de novo Deixada a tua viagem Ela já tá com outro É papo de irmão Eu só quero o teu bem A mágoa é minha Eu não divido com ninguém Me deixa Chorar só Me deixa Sofrer só Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior Me deixa Chorar só Me deixar Sofrer só Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior Amanhã ela pede pra voltar de novo Deixada a tua viagem Ela já tá com outro É papo de irmão Eu só quero o teu bem A mágoa é minha Eu não divido com ninguém Me deixa Me deixa Chorar só Sofrer só Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior Eu só quero o teu bem Não quero te ver na pior E o tocha Hoje acordei pensando em você Um suave toque de suas mãos Quando me dei conta Me aprofundei Inocentemente nessa paixão Vai se arrepender de tudo que me fez Pensando em você cheguei à conclusão Tanto humilhação Tanto humilhação Desgosto Já passei Você só fez maltratar meu coração Desculpa Não foi minha intenção Errar eu mano Abusar do amor Não estava em meus planos Preciso sentir teu calor Te compreendo Se antes não te dei valor Me arrependo Você só me deu valor Quando perdeu O meu frágil coração Foi quem sofreu Me tire da cabeça Faça o que quiser Esqueça que um dia Eu fui sua mulher Olha eu entendo Que um dia fui covarde Teu amor me fez entender Toda a verdade Espera algum dia Ter uma nova chance É tempo de reconstruir Nosso romance Sai da minha vida Larga do meu pé Eu quero um amor sincero Não quero um amor qualquer Volta por meus braços Fale o que quiser Prometo ser sincero Vem ser minha mulher Vai se arrepender de tudo que me fez Pensando em você cheguei à conclusão Tanto humilhação Desgosto Já passei Você só fez maltratar meu coração Desculpa não foi minha intenção Errar é humano Abusado o amor não estava em meus planos Preciso sentir teu calor Te compreendo Se antes não te dei valor Me arrependo Você só me deu valor Quando perdeu O meu frágil coração Foi quem sofreu Me tire da cabeça Faça o que quiser Esqueça que um dia Eu fui sua mulher Olha eu entendo Que um dia Fui covarde Teu amor Me fez entender Toda a verdade Espera algum dia Ter uma nova chance Que até podia Construir Nosso romance Sai da minha vida Larga do meu pé Eu quero um amor sincero Não quero um amor qualquer Volta pros meus braços Fale o que quiser Prometo ser sincero Nem ser minha mulher Sai da minha vida Larga do meu pé Eu quero um amor sincero Não quero um amor qualquer Volta pros meus braços Fale o que quiser Prometo ser sincero Nem ser minha mulher Sabe aquele amor que eu sentia por você Foi jogado no lixo E se um dia errei O meu erro foi de ter Ficado contigo Te valorizei do começo até o fim Você só vacilou comigo Prometeu demais e não conseguiu confiar Hoje quem chora é o nosso filho Me desculpa amor Se eu não fui um bom pai Eu não queria isso Fui incompetente Fui incompetente Mas posso mudar Pela ausência do nosso limito Por favor vem me salvar Salva-me Não quero viver assim Sem o teu amor Sem o teu carinho Sai fora daqui Não vai mais me iludir É o teu amor É o teu chão Priscila cena Te valorizei do começo até o fim Você só vacilou comigo Prometeu demais e não conseguiu confiar Hoje quem chora é o nosso filho Me desculpa amor Se eu não fui um bom pai Eu não queria isso Fui incompetente Mas posso mudar Pela ausência do nosso menino Por favor vem me salvar Salva-me Não quero viver assim Sem o teu amor Sem o teu carinho Sai fora daqui Não vai mais me iludir Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não vale de mim É sempre assim Tocha Todo mundo tá ligado Rafaela Santos A favorita Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não vale de mim É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Saudades de mim Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Põe na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua não vale de mim É tudo mentira Isso tudo é inveja Não querendo acabar com nosso amor Saudades de mim Te disseram que estava com outra pessoa Mas eu não sou capaz de te trocar a tua Sempre fui fiel ao nosso relacionamento Eu nunca vou te trocar por coisa de momento O que eles querem é só ser para nós dois Então vamos resolver não deixar pra depois Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Sempre fui fiel e nunca te traí Entre idas e vindas nosso amor venceu E logo agora que me sinto tão feliz Querem destruir separar você e eu Isso é mentira Isso é mentira Inveja Pra separar nós dois Eu nunca desistir Eu nunca desistir Amar outra pessoa Não tem espaço pra ninguém Aqui é só nós dois Isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Inveja Pra ver o nosso fim Dos meus melhores sonhos Eu nunca desistir 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 Encontra uma mulher que me faz tão feliz Isso é mentira, inveja, pra ver o nosso fim Nos meus melhores sonhos eu me imaginava Encontra uma mulher que me faz tão feliz E que nasceu pra mim Tô já Taiaranesa Meu amor não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Penso em baratinar, quando só imagino Que talvez pode ter outro alguém no meu lugar Você brincou de amor As noites que passei chorando em meu quarto Agora tu vai passar Cansava de ligar Agora tu quem liga Mas tem outro fazendo amor no teu lugar Meu amor não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Penso em baratinar, quando só imagino Que talvez pode ter outro alguém no meu lugar Você brincou de amor As noites que passei chorando em meu quarto Agora tu vai passar Cansava de ligar, agora tu quem liga Mas tem outro fazendo amor no meu quarto Meu amor não vai na cabeça dos outros De amor e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Quero viver sem você Meu amor não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Viviane Souza Viviane Souza E o Tocha, todo mundo tá ligado Você é casado Mas é você que eu quero na minha vida Não consigo pensar na nossa despedida Pede desculpas, larga ela, vem me ver Traz a pipoca que hoje é love e TV Bem que eu queria viver sempre ao teu lado Mas o nosso lance já tá acabado Aceita que não vai dar mais não Aceita que não vai dar mais não Vai dar Vai não Vai dar Vai não Aceita que não vai dar mais não Aceita que não vai dar mais não Vai dar Vai não Vai dar Vai não Vamos voltar Não vai dar mais não quero não Você é casado Mas é você que eu quero na minha vida Não consigo pensar na nossa despedida Pede desculpas, larga ela, vem me ver Traz a pipoca que hoje é love e TV Bem que eu queria viver sempre ao teu lado Mas o nosso lance já tá acabado Aceita que não vai dar mais não Aceita que não vai dar mais não Vai dar Vai não Vai dar Vai não Aceita que não vai dar mais não Aceita que não vai dar mais não Vai dar Vai não Vai não Vai dar Vai não Vamos voltar Não vai dar mais não quero não Quero te falar o que eu sinto Tudo que eu falo é verdade e eu não minto O nosso romance é tão bandido Tô sendo roubado no amor, eu admito Tá me roubando um beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Tá me roubando um beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Admito Tá me roubando um beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Tá me roubando o beijo, me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Quero te falar o que eu sinto Tudo que eu falo é verdade, eu não minto O nosso romance é tão batido Tô sendo roubado no amor, eu admito Tá me roubando o beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Tá me roubando o beijo, me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Admito Tá me roubando o beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Tá me roubando o beijo, me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Admito Tá me roubando o beijo, tá me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Tá me roubando o beijo, me roubando o tempo Mas eu tô viciado nesse relacionamento Não desista de mim Eu sou uma longa história em construção E o Tasha Banda Torpedo Tô cansada de tanto chorar Eu te amo Tu nunca me amou Sei que é difícil perdoar Mas te juro eu mudei, amor Você não vai conseguir tocar sua vida sem fim Coloca uma vírgula antes de pôr um fim Eu sei que tudo isso vai passar É só um momento ruim Sai da minha vida Não tenho tempo para recaída Eu aprendi a me amar primeiro Você que eu agora pague o preço Sai da minha vida Não tenho tempo para recaída Eu aprendi a me amar primeiro Você que eu agora pague o preço Você não vai conseguir tocar sua vida sem mim Coloca uma vírgula antes de pôr um fim Eu sei que tudo isso vai passar É só um momento ruim Sai da minha vida Não tenho tempo para recaída Eu aprendi a me amar primeiro Você que eu agora pague o preço Sai da minha vida Não tenho tempo para recaída Eu aprendi a me amar primeiro Você que eu agora pague o preço Sai da minha vida Não tenho tempo para recaída Eu aprendi a me amar primeiro Você que eu agora pague o preço Sai da minha vida É o dueto Tocha e Leozinho Pra tocar seu coração Ninguém entende o que passa aqui dentro Do lado esquerdo há um vazio que falta você Cada minuto na minha vida é um tormento Eu te pergunto, vem me fala então Amar pra quê? De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos? Então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi Percebi realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 E vez em quando eu viajo pelos cantos Fico relembrando Volto ao normal Volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos? Então o quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi Realmente Tô sofrendo sem querer Tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Tentei sair pra não ficar me machucando Mas quando chego em casa volta tudo outra vez Ainda tenho aquela foto que tiramos A nossa música gravada no MP3 De vez em quando eu viajo pelos cantos Eu fico relembrando Volto ao normal Cadê tantos momentos lindos que nós dois passamos? Então por quê? O que foi que eu fiz pra você ficar assim? Só depois percebi Realmente Tô sofrendo sem querer Eu tô sofrendo sem querer Sem querer eu sofro assim Com você é tão longe de mim Longe de mim Saiba que eu cansei de persistir Não vou mais correr atrás Se você resolver Volta pra mim Pode ser tardinho demais É o amor O amor É o amor É o amor Tocha Infelizmente aconteceu O meu relacionamento tá virando Noticiário na favela Eu não sei mais o que faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagunçou o meu casamento Nem olhou da janela Piscou e dançou aquele prega do momento Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade O meu relacionamento tá virando Noticiário na favela Eu não sei mais o que faço Tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado Bagunçou o meu casamento Nem olhou da janela Piscou e dançou aquele prega do momento Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela na comunidade Amor e um grito Só pra os maluqueiros apaixonar Maluqueiro nato, pé descalço E pra complicar situação me apaixonei Mas porque logo a da zona sul Tanto beijo e logo no dela eu gamei A família dela não quer liberar Diz que tá embaçado E não tem sua filha com o favelado Mas calma aí, doutor Eu amo ela e faço tudo pra ter ela Aqui do meu lado Aqui do meu lado Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco Hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Maluqueiro nato, pé descalço E pra complicar situação me apaixonei Mas porque logo a da zona sul Tanto beijo e logo no dela eu gamei A família dela não quer liberar Diz que tá embaçado E não tem sua filha com o favelado Mas calma aí, doutor Eu amo ela e faço tudo pra ter ela Aqui do meu lado Aqui do meu lado Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu vou levar ela pra minha favela Eu vou dar tudo de mim Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu era muito louco E hoje eu tô disposto a fazer ela feliz Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei mas nada assim Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança entende bem Que eu te amo Canta aí E a plenitude é o nosso amor Explode em nossos corações Isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude é o nosso amor Explode em nossos corações Isso me faz reviver E grita que amo você E a plenitude com vocês Viviane Souza Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outros eu me apaixonei Por outros eu me apaixonei mas Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança entende bem Só você E a plenitude é o nosso amor Explode em nossos corações Isso me faz reviver E grita que amo você Canta aí E a plenitude é o nosso amor Explode em nossos corações Isso me faz reviver E grita que amo você É impossível É impossível A vida minha É impossível A vida minha Viver sem teu calor É impossível A vida minha Viver sem teu amor E a plenitude é o nosso amor Explode em nossos corações Isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude E a plenitude Tocha Grazião Menda Será que as brigas vão continuar? Será que tudo vai passar? Onde isso vai parar? Será que você vai continuar? Por aí eu me difama Dessa vez não vai rolar Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo Meu coração tá vivendo um pesadelo Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Oh, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você mas apareço qualquer dia pra fazer amor Oh, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você mas apareço qualquer dia pra fazer amor Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo Eu tô na dúvida se eu faço isso mesmo Meu coração tá vivendo um pesadelo Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você mas apareço qualquer dia pra fazer amor Ah, que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor Que mágoa do meu quarto e do meu cobertor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor A cama tá do jeito que você deixou A cama tá do jeito que você deixou